Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? Eu não tô entendendo mais nada Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar Pai, toma, peçada dentro, toma, peçada fora Pouada na chota, toma, surra de piroca Hoje te bata de uísque, hoje te bata de febre Hoje o rola, seu robo, hoje o povo vai dar merda Senta na piroca, toca, senta na piroca reta Senta, mas senta com força, senta que nós te liberamos Senta na piroca, toca, senta na piroca reta Senta, mas senta do fundo, tá de norte e interno Senta na piroca, toca, senta na piroca reta Senta na piroca,ampa, senta no fundo, tá de norte e interno Sequência do chota, sequência do chota Chom chota, cho, chota, cho, chota, cho, chota Chom chota,isme, chota, chota Esse é o DJ Leon original, tá ligado Mas esse é o DJ Leon, moleque do mandero Esse é o DJ Leon Esse é o DJ Leon, moleque do mandero Esse é o DJ Leon, moleque do mandero